Aô, Vitor! Vamos fazer aquela do Rolando Boldrin, Eu, a Viola e Deus? Um, dois, três! Um, dois, três! Eu, a Viola e Deus? Me impararam assustados, esperaram as pernas no caminho, Cheguei bem cedinho, Eu, a Viola e Deus? Esperando encontrar o amor, que é das velhas toadas canções, Vem com as modas da gente cantar, Nas quebradas do grande sertão, A poeira do velho estradão, deixou marcas no meu coração, E nas palmas da mão e do pé, É buscar tiras de uma mulher, Essa hora da gente embora é doída, Como é doída, Eu, a Viola e Deus? 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 E esperando encontrar o amor, que é das velhas toadas canções, Vem com as modas da gente cantar, Nas quebradas do grande sertão, A poeira do velho estradão, Deixou marcas do meu coração, E nas palmas da mão e do pé, As cartilhas de uma mulher, Essa hora da gente embora é doída, Como é doída, Eu, a viola e Deus Feito as cordas da gente cabrão Nas quebradas dos grandes sertão Valeu demais galera, não reparem os erros, apenas um ensaio